O que eu procuro acima de tudo é fidelidade e respeito, acho que isso é o mais importante numa relação, o que eu procuro e o que me deixa feliz é mesmo o respeito mútuo e não gosto de relações monótonas, gosto de variar, gosto de jantar fora e passear, fazer qualquer coisa que não está a relação. E acho que isso é o mais importante para que uma relação de dois, três, quatro anos, cinco anos, não vá abaixo e não fico por ali e não passo o amor e acho que é isso. Como é que tu és numa relação? Como é que eu sou? Eu sou um bocadinho ciumenta. Um bocadinho quanto? Um bocadinho. Um bocadinho, um bocadinho, um bocadinho muito. Então, define lá, por exemplo, uma situação que tu aches que, pronto, que sintas ciúmes. Deixa no telefone. Um exemplo. No telefone sem pedir. Sem querer, juro. Foi à toa, juro que eu falei isso à toa. Eu até farei depois. Ah, juro, desculpa. Foi à toa, depois que eu lembrei. Só se ciumenta quando me fazem, quando me dão motivos para desconfiar e para investir alguma coisa também eu faço, portanto. Então, outro, 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 foda-se, as palavras me fogem, mano. Deve ser... Outra... Como é que se diz? Não sei o que quer dizer. Tipo, eu dei aquela situação no telefone, mas eu quero falar de outra cena agora. Outro exemplo. Outro exemplo. Isso, oxe. Outro exemplo. Acho capaz de sair de casa, agarrar no carro para ir atrás para ver se está mesmo naquele lugar. Isso é possível. Não, isso é demais. Eu... É demais isso. Se, por exemplo, diz assim, ah... Eu simplesmente sou ciumenta como qualquer pessoa acha que é. Vou jogar a bola. Tu não acreditas e agarras no carro e vai lá ver mesmo se ele estava lá. Não, não. Nunca fiz isso na minha vida. Nem nunca... Nunca fiz isso na minha vida e nem intenciono fazer. Quando desconfio de alguma coisa, mas este sentido nunca me falha, portanto sempre procuro, encontro. E quem procurar acha, não é? E... E não vou andar atrás de ninguém tipo stalker mesmo. Não. Acho que toda a gente já mexeu na tela móvel do namorado. Claro. Tanto. Não é uma coisa anormal. Sim, mesmo. Tipo, não leve a mal. Não era isso que eu queria... Tipo, não queria dar esse exemplo porque eu nem lembrava disso. Tu querias saber se eu era obsesiva. Sim, sim. Aí quando eu comecei a falar eu lembrei que a situação aconteceu contigo. Eu sou controlada quando percebo que não há motivos para desconfiar, mas depois quando há aquele bichinho que qualquer coisa está mal, há sempre qualquer coisa que está mesmo mal. A pessoa quer sempre investigar um bocadinho. Eu, no meu caso, prefiro não ver o filho. Por isso estamos soltando. Eu estou com tudo na mão, assim, estou mesmo ali. Pá, bloquei e falo, não, cara, vai. Foda-se. Fares não saber, não é? Eu prefiro não ver. Não, mano. Aqui procurar, acho. É isso. Vamos sentar. Então e o que é que te faz feliz? É isso. O respeito e a fidelidade. É isso. E a fidelidade.